Agricultores familiares que aderiram ao Garantia Safra vão receber nesta edição 850 reais. O valor é 90 reais a mais do que o seguro pago na safra passada. A repórter Graziella Mendonça traz pra gente as informações. Boa noite, Graziella. Boa noite, Renata. O Garantia Safra é pago a produtores do semiárido quando eles perdem a safra por conta da seca ou do excesso de chuvas. Ao todo, serão disponibilizadas 1 milhão e 200 mil cotas do benefício na safra 2013-2014. Sobre o assunto, eu converso agora com o Dione Freitas, que é coordenadora do programa. Boa noite, Dione. Por que o governo decidiu dar esse aumento no Garantia Safra? Olá, boa noite. O Garantia Safra vai sair de um valor de 760 reais para um valor de 850 reais a ser pago em cinco parcelas de 170 reais. É uma prática do Comitê Gestor do Garantia Safra a cada ano aumentar o valor do Garantia Safra tendo como referência o mesmo percentual que é dado para aumentar o salário mínimo. Certo. Como é que é feito esse pagamento e de que forma ele ajuda os trabalhadores do semiárido? Ah, isso é importante falar que o Garantia Safra não tem intermediário. O pagamento do Garantia Safra sai direto do fundo Garantia Safra para a mão do agricultor familiar através de um cartão que tem um número de identificação social. Se esse agricultor que tem direito ao Garantia Safra estiver participando do Bolsa Família, o Garantia Safra pode, inclusive, ser depositado no mesmo cartão que ele recebe o Bolsa Família. E é o importante que o agricultor pode gastar na necessidade da hora. Vocês imaginem que no período que ele deveria colher o milho, o feijão, o arroz para a alimentação da família e para vender o excedente na feira do seu município, perdeu tudo por causa da seca ou por causa do excesso de chuva. E aí é a hora que entra o Garantia Safra para que ele use, seja na segurança alimentar da família dele ou para alguma necessidade que seja urgente para ele naquele momento. Certo. E de que forma os produtores do semiárido podem fazer a adesão? Então, todos os estados do Nordeste, mais Minas Gerais, já fizeram adesão à Safra 1213. Essa adesão é entre o Estado e o Governo Federal. Os municípios precisam fazer adesão junto ao Governo Estadual. E os agricultores, a partir de amanhã, procurem os sindicatos dos trabalhadores e trabalhadoras rurais, procurem os escritórios locais de assistência técnica dos seus municípios para fazer a inscrição do Garantia Safra através da declaração de aptidão ao Pronaf Adap, que é gratuita. Depois disso, ele vai receber um boleto no valor de R$ 12,75 e de posse desse boleto, esses agricultores devem se dirigir a uma agência, a uma lotérica da Caixa Econômica para fazer a sua adesão ao Garantia Safra. Desta forma, caso ele venha a ter perda de produção nessa próxima safra, terão o direito ao Garantia Safra e não ficarão com a renda tão prejudicada. Certo, muito obrigada pela sua entrevista.